E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Vai chegar tranquilo, sua lata arreslaça, quando você vê que nunca eu vou descer na praça, é melhor do que fazer o seu que é mal sem graça. Suado e fodido, copiado, cuspido, achando que você é dono dessa fita amigo, mas segue pra mostrar que eu nunca que me aventuro, eu jeito seguro, faço o que eu quero, meu jogo é duro, daquele jeito que você não joga. Mais uma vez ô boró, então eu rumo agora, só que você não tem ideia, um jogo de console, você vem falando de futuro, não tá maduro, inicialmente seu jogo é duro, mas você é um bunda mole, fazer o corpo mole, você não tem raça, por isso você não ultrapassa, vai, isso aqui não é a praça, é nóis, eu tenho que fazer um fofoda e não que você ache a graça. Quando ela aqui é quarto verso, você tá disperso, você não reparou, há três semanas atrás ele que te cavou jaya, e no dia de hoje, até o flow, você copiou. Mentira, sou moção, porque eu sou o girinal, pra copiar o cara daquele que ficava dando o flow igual, eu prefiro ser atleta e tentar mandar o mortal. É melhor que eu não tô, é que eu tô trabalhando, sou bateligendante, eu ligo o ponto vital, coroa o coração, é querencial, é rimar, se eternizar, eu mando o imortal, mando o imortal, eu mando o fatality, acabo com você que essas ideias é de paz, você não é imortal porque um dia vai acabar, o seu tempo hoje é esse, você não vai me voltar. Eu não quero me voltar, não quero acabar, você quer dar mortal, eu quero imortalizar, então vai patinar de carrapá, porque você é a Daiane dos Santos e o Jota dos Orixás. Não, 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 mas é revisão, parceiro eu sou o girinal e vou falar, não tem que puxar pra religião, você puxa seu Jorixá e vai fazer uma oração. E é o motivo que a oração é a cor, sabe que agora meu parceiro, você é vingé, você é alienado, porque você não tá de pé, não sabe diferenciar ter religião e ter fé. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada, qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSolo HD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega, mano, você é feio ou não praga? Essas ideias agora não te peguem no flaga, porque se aplaude não passa, só tá tranquilo e calmo, não é em casa, jogo tem que ser com raça, bota sua cara. Que ela refém é nóis sabe, mas nóis arrebaça, vamos notar mais as rimas, eles querem curtir o clima, já sabem fazer o show, negou se não vir pra cima, eu te derrubo na chuva de povo, nesse jeito eu não tenho, mas mostro meu desempenho, a vida não é desenho, ai meu parceiro, cheio dando 100%, eles são pra mais a sequência por sempre, então você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder, vai me deixar no chão, eu deitar no torre, mando mais que você. Se tá ligado, a gente sabe que vai tentar, tá ligado que não vai lá, agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo, então vem, bota o peito com a bala. Eu cheguei devagar no primeiro que foi, meu quinto, que é ele, eu te lala. Mas diga, tranquilo, meu mano, nóis não vai para as ideias, que é da tapa na cara da cinta, tá pela sua cara, eu vou voar o peito na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou, claro que não, cê deita no chão, lá foi o melhor momento que você rimou, por enquanto eu já vi, que todos os versos você só forjou, cê deita, cê pega a murtina, cê deita, cê deita, cê deita, cê deita, aí mano, sacou. Você tá ligado, mano, que eu digo, cê pulou, agora acelerando, sabe que acertou, eu sou o trem. Então deita no chão, pra ver se você acertou, ponte de banho também. Por favor, não dá, mano, não tem ligado, meu parceiro, que você é uma fraude. Eu não vou lidar, mas se lê no primeiro, senão é ter esse ser o round. Mano, para de meter o louco, cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu mando a rima, se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço. Mas não é sobre isso aí, não adianta lá, na ponte é você a bela, pro seu teatro, eu faço perto, o bagulho é raro, você deitou no chão pra mandar a rima. Mas você tá ligado, que eu acabo com o futebol, a mano, eu já te pôla aqui no bolso, porque eu sou fabuloso. Mas você sabe, meu mano, que você é um escroto, é um filho que tá derrubando o meu mano, sabe que tu tá apanhado, vai torcer meu pescoço, eu tô perdendo pra ele, rotando. Tem que argumentar, tem que trocar ideia, meu parceiro, estudar sobre o sabor não é coisa de nerd. Se você não estuda, cheira aqui e fala merda, e é nesse movimento que a cultura já se perde. Eu entendo você, eu entendo você, não tô te criticando, mano, eu entendo você. A diferença entre mim e você, é que você teve tempo pra estudar, eu tive que trabalhar pra comer. E o que que eu fiz? Você tava na minha casa, segurando o meu suor, olhando as gotas de charme que eu deixei pra trás? Não, você vai é cair pra trás, opinião é igual a sua, eu já escutei dos capatais. Mas a minha é minha, você sabe, mano, que eu te amasse em cada linha. E a opinião sua também já escutei um montão, e da minha vida pra nenhum deu satisfação. A diferença é que eu não critiquei a sua, e com você veio aqui em cima, e criticou a minha. Esse é o Johnny, quando o argumento ele aperta, não entende que ele é só um jovem que vai passar. Mãe, rapaziada, não tive tempo de escutar. Infelizmente, a minha escola foi à rua. Eu tive que abandonar cedo a minha geração, pra investir no freestyle e conseguir salvar a sua. Exatamente. Exatamente. Oh, 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 oh. E quantos anos você acha que eu tenho? Eu sou mais velho que você. Por isso só a cima aqui não arrumou nada. Não tive tempo de estudar, eu também não. Esse papo de sempre eu ouvi que o que tava numa calçada. Oh, 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 oh. Eu sei que a bate-volta, não chora. Tá com pressa, já tá acabando. Você vai embora, embora. Você sabe que eu, rindo do gueto, apressado se fodeu. Era melhor ter vindo o Barreto. E a rapaziada, naquele pique, muito barulho pra Batona! E aí, vai pedir o barulho pra Batona! Johnny vs. Ulusão, que mano escroto. Demorou chegar, mas já tá morto. É o Zulusão, que tá panguando. Careca brilhando demais, eu consegui enxergar o que tu tá pensando. Olha esse mano que esquisito. Muito esquisito, eu tô vendo, vai do carro, eu tô tentando entender o conflito. Qual foi? Zulusão, vai pro caralho. Parece que tava de moicano e viraram o seu pouco ao contrário. Igual eu faço com você, eu tava pensando em coma, sozinho, me aclisquei. Até porque cê sabe que agora tá brilhando. Eu tô pensando em como o caixão vai ser fechado esse mano. Então pega, pico, tô pensando em te matar. Tô pensando em proceder, tô pensando em improvisar. Só que cê sabe qual que tá sendo aqui a parada. Eu olhei no seu blog, cê não tá pensando em nada. Ele começou a gravar e saiu de borracha. Só que era o cabo contigo e sua rima foi baixa. Tá ligado, meu mano, que você não é cria, pra tu não vai ter caixão. Eu te enterro na piscina vazia. Meu filho, enterro na piscina, eu faço slow, low. Eu ando de skate e daqui a pouco eu faço flow, flow. Qualquer coisa você sabe que eu tô no show. Zuluzão passando, batendo belt, eu faço gol, gol. E foi de skate pro futebol. Tô fome, meu mano, seu corpo copia quando bate o sol. Cê tá ligado, mano, que cê bebe leite. Quer andar no que, gordão? Cê quebra o skate. Eu quebro o skate, mas essa aqui é a parada. E além de quebrar o skate, eu dou o som que quebra o sua cara. Entenda que o sol, que esse é seu momento. Quebra o sua cara e eu não vou mais pra dentro. Você não entende nada, você quer quebrar minha cara, minha cara nasceu quebrada. Mas só que eu sou da rua, a sua nasceu inteira, mas hoje eu destruo a sua. Nunca vai destruir, porque minha cara é completa e com certeza eu faço frio. Até porque cê tentou, mas cê não veio. Pode quebrar minha cara, mesmo assim não vou ser igual, vou ser tão feio. Não, 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 não. O meu caixão é dentro da piscina, você é bagulho e cabe numa caixa de fósforo. Meu mano, vai vendo como é que eu rimo de novo, eu cago dentro da casa de fófilo, porque é só o Johnny ativar que a batalha pega fogo. Eu vou falar contigo dos ilusões, vai vendo como é que você é fraco. Falou um monte de coisa, mas pra mim você é fraco. Você vai causar seu próprio assassinato. Quebra com o flor manjado, qual foi da sua neguinha. Acabo contigo tranquilo, cê sabe que eu sou do seu caminho. Que que tá acontecendo? Meu mano, o que que aconteceu? Chamaram os ilusão, mas apareceu o Winit, só que o Winit cresceu. Ainda bem que o Winit cresceu, só que você não se esquece. Então se no caso eu sou o Winit, daqui a pouco eu te mato, e quem é a minha vaga na FMS? Não, cê tá ligado, que eu tô fechando aqui nesse momento. Além de rimar, além de te assassinar, eu vou estar apresentando e tá gritando, 3, 2, 1, tempo. 3, 2, 2, 2, 1, tempo, só que o seu tempo acabou. Ainda bem que você falou, você não rima na FMS, você é só apresentador. Pra isso que você fica lá, puxando o grito pra quem vai rimar. Só que na hora que você vai mandar um freestyle, a pessoa já começa até a desanimar. Ela nunca desanima até porque você tá sabendo que agora eu tô virando um zuluzão. E você tenta fazer tudo isso, só que você nunca tá manjando da sua improvisação. E você tenta fazer isso, você tenta até rimar, só que você é um fodido. Você tenta achar que é melhor que eu, só que eu mesmo sou meu próprio inimigo. Eu não acho, meu mano, eu sou defunto. Eu acabo contigo, tipo zumbi, eu acabo com o seu mundo. Eu não acho que eu sou melhor do que você, meu mano, a rim é a beleza. Eu tenho muito mais título, muito mais disposição. Não acho, eu tenho certeza. É a hora que você tem muito mais título e tem improvisação. Só que a sua página nunca vai ser capaz de poder apagar a história do zuluzão. Você tem mais título e eu sei que a sua saga continua. Daqui a pouco eu não queria ligar o Orochi. Tem muito título, mas onde tá seu trabalho na rua? Orochi! 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 Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou um top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima Solo HD, rapaziada. E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo, qual batalha que você mais gosta e quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal Rima Solo HD, rapaziada. obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto! É nóis! Falou! Rima Solo HD aqui!